Ele é um canalha, menino. Cair na lábia dele, mano. Mítico, é sério. Pra mim, Bolsonaro ganha por causa da facada, não vou mentir. Cuidado que Bolsonaro é perigoso. A minha tia, tem a tia minha... Beijo, tia Elisângela. Ela fala assim, ó. Se você for na casa dela e falar, tipo assim... Se for falar de política e você falar... Ah, o Lula é bobo, ela... Não fale de Lulinha. Hoje o povo expulsa das casas, meu filho. Oxe, eu e a Daine perderam muita amizade por causa de Lula nas campanhas. A última foi Haddad versus o Bolsonaro, né? Haddad escapou, menina. Porque papai apoiou muito tarde Haddad. Se fosse no começo, ele tinha ganhado. Foi pouco demais. Bolsonaro ganhou por causa da facada, eu digo mesmo. Você acha? Ora. Foi. Foi quantas diferenças? Eu nem sei a diferença de votos. Acho que foi 50 e pouco e 40 e pouco com Haddad. Eu não quero nem lembrar. Porra, não. Eu não quero nem lembrar. Foi, foi pouco. Nesse dia eu fiquei mal, hein, mano? Eu saí de luto, eu e a Dayane de vestido preto. Eu tenho a foto no Facebook, estamos de luto. Foi. E aí a outra, depois não diga que eu que avisei. Foi. E Lula postou meu vídeo no podcast lá no tweet dele. Eu fiquei com... Imagina. Sério? Foi. Mítica, imagina ele aqui tomando um minha com nós. Ave Maria, eu ia conversar tudo o que ele quisesse. Eu deixei você vir no dia. Claro. Óbvio. E o Bolsonaro aqui? Nem fudendo. Vem não? Não vem. Amém. Que nós não vinha mais. Não, vem sim. Não vem não. O que você quer saber? Amém, rapaz.